Fala galera, aqui é o Moço Mike e vamos ver mais um vídeo de Happy Wheels junto com o Peck Fala galera, quem fala é o Peck E hoje moço, novamente na nossa série de Happy Wheels Que já temos 5 episódios, estamos no sexto O que iremos fazer hoje? Iremos jogar os melhores mapas do ano Dos anos da semana E vamos começar aqui Pro que eles querem Pro que o ano vai acabar e vai ser outra semana Que o dia de outro não, mas não vai ser os melhores do ano Mas vamos lá, Mike Como início ano, vou deixar você escolher um homem aqui pra iniciar a minha aventura Olha Mike, eu quero o menino Menino, eu gosto Esse aqui, então pronto Pai Jake joga esse aqui mesmo Bom Mike, você consegue fugir Meu Deus, pera aqui Você consegue fugir, Mike? Nossa, pera aí, esse aqui foi inesperado Esse aqui foi inesperado Vai Mike, foge Estica essa perna Meu Deus, pera aí Eu vou conseguir fugir Nossa, Mike, se você conseguir fugir, eu acho que eu bato palma Eu vou conseguir fugir, galera Eu quero ver se consegue fugir, galera Já começou um dos mapas mais difíceis que o Mike já jogou Esse aqui é o mais difícil que eu joguei na minha vida Não é uma tarefa difícil, cara Não é uma tarefa difícil, galera Não é uma tarefa difícil, cara Olha, mas você já pôs uma tarefa que não era mais ou menos assim, Ana. Faz demais, velho. Vou enganar esse trem. É, faz demais. Olha, só faz isso aqui, ó. O trem foi, explodiu. Jum! Cara, é bom. Viu, moço? Cara, sabe o que faz. Queimei triste. Vamos voltar agora. Esse aqui é 18+, eu tenho quase 18. Vamos nisso aqui, não tenho medo, não. O que é isso? Não sei. O que é isso? Entendi esse mapa não, hein? Será que eu tenho que pular? Sair correndo? Não sei, vamos embora. Vamos embora desse mapa não. Esse mapa é uma loucura. Vamos embora desse mapa. Vamos aqui, Antigravity School. Escola Antigravidade. O que é isso? Eu quero... Papai Noel, pra comemorar que já foi o Natal? Foi o Natal, já... Eita, por que não quebrou? Nossa, o cara tá querendo subir ali. O que é isso? Meu Deus, o que tá acontecendo? O velho tá até puxando, nem conseguindo puxar mais, ó. Vamos ver que sou outro homem. O que é isso? O que é que não vai agora? Tem que ser esse aqui, ó. Sempre esse aqui. Vamos lá. E, galera, eu queria falar pra vocês, mas vai estar um pouco estranho. Perto de si. Que o Mike tá... Tô gripado. O que aconteceu? Nossa, você aprendeu a voar? Nossa, super ruim. Só coisa, não. Seu seu... Mas tem que desviar dos blocos. Desviar dos blocos? Meu Deus. Tá, cara, que é bom. Eu quero que... Salve o Rodrigo Santoro? Uhum. Eu que se nega ele desviado das lâminas dos 300... Meu Deus. Faz sentido. Vai, Mike. Vai, Mike. Meu Deus, que agonia. Que agonia. Mike, que agonia. Ó, ó. Desviei de um. Ó, igual eu passei no peixe, ó. Passei no peixe. Rodar. Rodar agora, ó. Roda. Sobrevivi. Como assim? Olha, o cara fez o mapa. É o Mike, caralho. O Mike, caralho. Não, não, não. Não faz sentido, não. Não, não. Carabão. E vamos aqui, ó. Possível 0,92%. Ó, então 0,92% das pessoas conseguem completar esse mapa. Nem que tá, galera. Se liga aqui, ó. Que ele consegue, ó. Só vou testar, só vou testar. Meu Deus. Moçada, esqueça. Você viu que tem uma privada lá em cima? Sim, que você faz o mapa, Pek, ó. Olha, Mike, eu acho que não é possível você passar. Você não é capaz. Repita suas palavras, Pek. Ó, ó. Galera, que você tem que saber. O Mike, eu quero dizer uma coisa aqui, que eu quero falar sério. Vamos falar, vamos falar. Eu vou te ouvir. Ó, eu gravei um vídeo de Apple Music, que foi o primeiro do canal. O resto, todos foram o Mike, ok? Cinco episódios, no caso, contando com esse. Revejam os cinco episódios. O Mike em todos. Ele. Caga em todos. Eu caga em todos, quer dizer que eu sou bão. Ou que você pega ré. Mas, o que quer dizer? Ultimate Ninja? Como que funciona isso aí? Sei lá. Vou pra frente. Vou pra frente, vou pra frente. Nossa, rapaz. O cara é o menino seu, hein? Ou foi você que morreu ali? Foi os dois? Peraí, morreu. Agora eu vou ter que matar aqui, gordão. Fiquei meio confuso nesse nível. Ó. Deixa eu ver o que você faz, pra você ver. Ó. Peita, peita. É a luta agora, é a luta. Nossa senhora, você lançou. Nossa. Nossa, e fincou, hein? Caga que o menino foi. Tá vivendo? A poção que eu morri. Esse aqui não é muito bom, eu não gostei desse aqui, não. Não foi muito bem, não. Não foi confuso. Vamos ver, então. Deixa eu ver. Eu acho que você deveria ir nesse Jump or Die 2. Jump or Die? Cadê? Jump or Die 2. Isso aqui. Achei. Eita, galera, vou com esse aqui e vou... Esse aqui é fácil. Pule ou morro? Ih, nesse aqui não, hein? Esse aqui é o carinha lá, o... O cara do... O do Pogo. O do Pogo. O nome dele é Pogo. É? Nossa, varou ali, hein? Você morreu, hein? Você morreu de jeito bonito, hein? Tô vivo ainda. Como assim tá vivo? Tô vivo ainda. Tem um negócio que vai nascer dentro do seu peito? Tô vivo ainda. Olha aqui o meu corpo mexendo, ó. Meu Deus. Sai desse peito. Não, peraí. Agora eu consegui, vai. Deixa eu dar uma polícia só pra assustar, ó. Tchui! Peraí. Tchui! Assustou ninguém, não. Assustou ninguém, não. Aquela ele não devia ter lá, não, hein? Nossa, quase, Mike. Quase, quase, quase você consegue. Eu já até congelei minha mente. Eu tô vivo de novo. Eu tô vivo. Que culto seu? Não consegui passar esse mapa. O que tá acontecendo, moço? Eu não consegui passar esse mapa. Ah, deixa, deixa, deixa. Eu não sei esse mapa, porque ele é capaz, meu não. Isso aqui é muito difícil. Não é capaz, não é capaz. Vamos lá. Olha, eu vou agora. Essa mão não tá muito boa de mapa não, hein? Ó, 10 minutos de morrer. O que é esse? 10 anos de idade. Ah, não. Esse aqui é sem graça. Esse aqui eu não gosto desse tipo, não. Ah, não. É esse aí que fica emocionando. É com 10 minutos que você pode morrer e tal. É meio tenso. Mas já gravou um fazendo isso aí. Então, assim. Kill the now. Vamos ver. Aqui a gente tem que matar todos? Acho que sim. Vamos ver. Podemos ir, vamos. O que eu tenho que fazer aqui? Faço pra começar? Começou, hein? Meu Deus! Nossa, moço! Nossa, isso aqui é da hora. O Winnie não, o Winnie não. A gordona. Nossa! O carro! Moço, você dá pra... Você quebra o carro? Nossa, olha! Esse aqui é o carro, hein? Rapaz! Rapaz! Meu Deus, Mike! Que que é isso? Parece que a Tamara quer se treinar. Que que é isso? Não, criança não. Não, criança. Meu Deus! Nossa, a criança sobreviveu, Mike. Tá vivo, hein? Tá vivo, hein? Ainda bem, Ellie, hein? Pra matar a criação. Não pode, não. Agora, pro grande final. Qual que é o grande final? Matei o Papai Noel? Meu Deus! Uff! Que que tá, né? É absurdo! O Natal acabou. Agora, pra arrebentar o Papai Noel. Agora. O que eu acho que deve ir? Obstacle Curse. Querido, eu acho que você deveria ir nesse. Obstacle Curse? Isso aqui? Sim. Não, não, não. Meu Deus, isso aqui é em 3D? Um tablet, isso aqui? Que que é isso? Nossa, que estranho. Não, eu gostei desse mapa aqui, não. Não, o mapa chama Obstacle Curse. Só isso. Tudo mal, Will School. Pertinho daquilo lá. É em cima. Em cima. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vai lá. Que ele é abreviação. Então, vambora. Ah, o menino já nasce morrendo? Mas nem, por que o menino já nasce morrendo? Por que você nasce morrendo? Não sei. Você tem que deixar a minha. Nossa, tem um pedaço de Dora ali, você viu? Eu vi. Dora, um pedaço de Dora, aventureira? Não é, pedaço de Dora. Pai quando o trem for. Boa, 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 boa. Meu Deus, agora é a turbina. É a turbina. Peraí, se eu tô em pressa minha, boa. É a turbina. Eu vou conseguir. Por que o menino morre no começo? Você fica estreito, hein? Nossa, essa tora de madeira já caiu rebentando aí. Peraí. Moço, vou usar a seta de voa doido, pode usar? Pode, Mike, pode, Mike. Eu vou ensinar pra você. Coloca a mão na cabeça e segura pra frente. Vai doido. Negócio bateu ali, mas nada que mate. Nossa. Varou, hein? Coloca a mão na cabeça, Mike. Varou, hein? Mão na cabeça ainda, mano na cabeça ainda. Não pode tirar, não? Mão na cabeça ainda. Beijou o trem. O doido, o doido. O doido. Sobe. Sobe. Tocou a mão na cabeça, Mike. Eu vou ter que tirar a mão na cabeça nesse momento, hein? Tirei a mão na cabeça. Tirei a mão na cabeça, peraí. E agora? Ah, tem que apertar a Z? Eu sou... Mão na cabeça, Mike. Mão na cabeça, Mike. Mão na cabeça, agora. Mão na cabeça, galera. Mão na cabeça. Chico, homem. Chica. Hum, moço, vai ter que sair da cabeça, não. Mão na cabeça, Mike. Nossa. Você vai conseguir sair dessa... Peraí, moço. Tem que tirar a mão na cabeça agora, hein? Será que você é capaz, Mike? Tá, peraí que você acha que a física do jogo no Bearbeats fez aqui, ó? Que cagada. Que cagada. Que cagada. Que cagada. Vou ficar preso aqui, não. Yep. Segura ele ali, ó. Ó, ó, ó. Ih, rapaz. Eita, como o caravão é o Toninho, vi. Eu era bem doido. Foi inventado. É isso mesmo. Pra quando você não quiser saber muito bem o que você faz, você faz, Mike. Vai doido, vai doido. Qual que é a mão na cabeça e vai doido, acelera. E, moço, vamos agora pra acabar, mesmo. Vamos escolher um pra acabar. Delete Ball. Lá em cima. Delete Ball. Cadê? Ah, é Delete Ball. Ih, rapaz. Aqui. Tô curioso. O que é isso? Tem que pegar a bola? Meu Deus, peraí, não. Peraí. Não consegui pegar a bola, não. Mas aí você me complica, né? Ah! Por que eu pego essa bola, moço? Pegando com a mão, aí. Peguei a bola. Nossa, que legal! Que da hora! Que que é isso? Se ela te segurar a bola, a bola tá me levando. Que da hora! Que da hora, eu. Nossa! Você deu um trabalho fazer isso aí, hein? Nossa, deu um trabalho mesmo, hein? Olha! Olha? Que física? Olha! Que que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu fizer esse negócio desse. O mapa de epilhos? Não! Não! O mapa de epilhos. Que funciona dessa maneira aí. Agora tem que soltar a bola? Sim. Ah, nenhum, hein? E outra bola, hein? Eu vou largar essa bola. Você acha que eu tenho vídeo ou não? Eu acho que eu tenho vídeo ou não? Eu tô curioso sobre como que termina. Eu não consigo pegar a bola, moço. É meio difícil aí, peguei. Nossa, que cagada. Quase que você não consegue pegar, hein? Olha a física quântica. Vou até fazer manobarismo com a bola agora. É pra lá, tremei. É pra tirar. É pra tirar. É pra tirar. É pra tirar. Cadê o psaco? Oi. Vou soltar essa bola agora. Oi, e agora, moço? Você meio que passa o lugar que eu podia ter passado, ué. Mas a bola que foi? Foi eu, não. Eu vou passar a estreia aqui agora. Me solta, moço. Mas tem como, não? Não tem esse novo pequeno. A bola foi eu, ó. Essa bola foi eu, ó. Nossa, moço, sabe que não tem comezão? Ah, nem aí, pessoal. E agora? Eu tenho que refazer, hein, Mike? Vamos refazer essa bola agora. Agora eu consigo. É, é, é. Refaz. Ah, não. É difícil pegar essa bola. Ela não é fácil, não. Eu tô chorando. Eu vou fazer malabar isso. Pegue a bola. Quer que fa... Quer que fa... Quer que fa... Quer que fa... Malabar aqui, ó. Espera aí. Desce, que estranho. Ih, rapaz. Cuide com ele e solta a bola. Peguei. Que que foi malabar isso também? Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ai. Ai, o que tá acontecendo? Nossa, que que é isso? Nossa, segurei. Agora você vai ter que pegar, galera. Isso aqui que é o poder. Ó, o Gil aqui, ó. Deixa eu dar pra vocês o Gil, ó. Só pegar a moedinha agora, galera. Como que é isso? Acho que terminou o mapa. Tem como eu pegar essa moeda, moço? Então é isso, galera. Tô chorando. Ai, eu tô cantando melhor. Não sei se gostar do vídeo. Crique, gostei, se inscreva no canal. E até a próxima, galera. Falou. Falou, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.